Fala aí pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Hoje eu trago mais um treino que eu fiz lá na RP Goleiros, a academia de goleiros localizada em Guarulhos, aqui ao lado de São Paulo Bom gente, vou mostrar um pouquinho dos melhores momentos de tudo que aconteceu nesse treino na última segunda-feira Quero falar para vocês, não esperem chutes tão fortes, pontes maravilhosas, muita técnica Pois afinal, lá na RP é uma academia de goleiros, não é um clube Então a gente tem goleiros de todos os níveis, desde o mais básico até goleiros profissionais E esse vídeo de hoje está muito legal, eu queria que vocês acompanhassem cada passo, a minha evolução Eu estou tentando, estou fazendo o máximo possível, afinal com 38 anos não é mais fácil aprender gente Mas eu estou tentando e eu espero que o vídeo sirva para vocês, que inspire você Você também que já passou um pouquinho da idade, mas que gosta de treinar, gosta de jogar futebol Corre lá na RP, faz um treinozinho lá que você vai gostar Beleza gente? Espero que gostem do vídeo Dá aquela curtida para ajudar o nosso canal pessoal e também se inscreve no canal Tá bom? Valeu? Vamos para o vídeo! Volta direto Boa Boa, vai Volta direto Volta direto Acabou de fazer o exercício lá Boa Viana, vai ficar uma luzinha boa no pai, velho Volta direto 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 Boa Boa Ariel Mais calma Ariel, mais calma Boa Boa, boa 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 bola, boa bola Boa, Du Boa, Du Boa Bora, bora Boa, Du Boa, Mateus Boa 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 Boa, Mateus Boa 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 Boa, boa Boa, Norteu! Boa, Norteu! Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa! Vem lente! Boa! Boa, Boa! Boa! Vai! Boa! Boa! Boa, Bias. Boa, Bias. Boa. 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 Boa, Bias. Boa. Boa, Du. Boa. Boa. Boa, Bias. Boa, Matheus! Boa, Ariel! Boa, Ariel! Boa, Ariel! Vai! É melhor vocês ficarem lá. Boa, Bia! Boa! 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 Boa, Tati! Boa, Tati! Boa! Boa, Du! Boa, Du! Matheus! Boa! 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 Boa, Bia! Boa, Tati! Boa, Du! Boa, Bel! Boa, Carol! Boa bola! Bala! Pago 10! Lema do que é tutorial! Me falta! Lobia! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa! 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 Está arrastando ainda! Boa Pia! Vai, vai! Boa tarde! Boa tarde! Boa! Boa! Boa Pia! Boa bola! Boa bola, Tali! Boa bola, Tali! Boa bola! Passa importante também, gente! Boa! 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 Boa bateu! Boa bateu! Sai! Sai! Pendete! Mais, vem aqui! Vai levar! Sab mão! Baia! Se resplendendo! Bom! Boa! Nobre, todos! 1,2,3,4 1,2, bora, levanta! Boa! 3,8,10, bora! Passou! Voltar! 1, levanta! Boa! 3,8,10, levanta! Boa! Boa dupla! Boa dupla! Uma! Boa bola! Boa! Uma! Três! Boa! Boa! Seis! Boa! Cinco! Boa bola! Seis! Oito! Nove! Seis! Boa! 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 Boa!